Já peguei uns 13 também. 13 é ocorrência dramática. E ocorrência com o bêbado, mano. Bêbado? É. Mas com o bêbado, o cara tá bêbado, você releva muita coisa do cara bêbado, né? Você entra meio que na vibe do cara, ele se torna meio que inimputável. Mas já peguei várias de você. Mas quando foi mais da hora? Mais da hora é quando você pega o cara bêbado dirigindo, né? Aí você fala, entra aqui a primeira direita e vamos embora. Deixa o cara aí que ele vai bater na viatura. B.O. da porra. E aí, Danilo? O cara vai bater na viatura, caralho. B.O., mano. Vai, mano. Sai da direita. Trabalho do caralho. Ô, Danilo, mais uma que foi foda foi... Eu tava patrulhando. Patrulhando. Tava na marginal. De repente eu vejo um Fusca aberto. Um cara lavado no vômito, mano. Com a porta aberta na marginal, pendurado. Puta que pariu, mano. Parado o carro, cara. O que você faz, Castro? Vai ter que ajudar o cara, mano. Ei, bacana. Ei, bacana. O cara... Ei, mano. E aí, tá tudo bem, cara? Não, tô bem. Tá bem mesmo, mano. Tá legal. Porra, mano. Tô bem. Agora eu tô bem. Vomitei? Mano, vomitou em você inteiro, cara. Você é puro vômito. Ei, caralho, mano. Ô, eu sou irmão do fulano. Um polícia amigo meu, cara. Porra, mano. Do outro batalhão. Cara, esse é irmão dele? É. Mano, consegue chegar em casa? Não, agora eu consigo, mano. Agora eu vomitei, tô bem, mano. Eu que eu apaguei aqui, agora eu tô bem. Ô, mano. Vai com Deus. Deus te acompanha. Vai na fé, mano. Tchau. Eu peguei um dia, um na Salim, cara. De noite. Eu trabalhando na noite, umas... Uma e pouco da madrugada. Um trânsito na Salim. Ali perto do Habibus. Falei, mas que porra de trânsito? Uma hora dessa, mano? Você já trabalha a noite pra não pegar trânsito? Aí, passando assim o caminho dele, falou, ó. Dá uma olhada aí, ó, polícia. Um boliviano com a palha e quente desmaiado. Aí eu falei... Todo boliviano tem uma palha e quente. Todo boliviano tem uma palha e quente, cara. Parece que é uma coisa, cara. Aí ele desmaiadão, assim, ó. Aí eu falei, ô maldito do caralho. Aí o Murilo é meu motorista, o Paraíba, né? A gente chama ele de baiano. Falei, ô baiano, pega ele. O que que você vai fazer isso aí? Falei, puxa ele aí. Arranca ele pra fora. Aí arrancamos ele pra fora, arrastamos ele até na calçada. O cara tava desmaiado. Aí eu peguei o carro dele na ruazinha do Rabibis ali, coloquei ali, puxamos ele, colocamos ele sentado na calçada, fechei as portas do carro dele, bueiro, joguei a chave dentro do bueiro. Vambora. Resolvido no local. Acabou. Quero ver ele embora com esse carro agora. Vambora, deixamos o carro sentado lá. Vambora, vambora, vambora. Resolvido. Aí, isso era um e pouco da madrugada. Aí quando foi de manhã, recolhemos as viaturas e ia trocar ideia com os polícios. Aí como é que foi? Aí o polício falou pra mim, ô chefe, passei ali perto do Rabibis, tinha um boliviano me perguntando qual o viatura que pegou a chave do carro dele. Eu desconfiei com o senhor. Eu falei assim, não, não. Nem sei disso daí. Fala pra ele procurar no bueiro. Joguei lá e resolvi no local. Por que você pega uma ocorrência dessa daí, irmão? É uma dor de cabeça, cara. É treta, é treta que ninguém resolve. É uma treta dos infernos. Resolvi no local. Joguei lá dentro, lá e falei, meu, maravilha. Ó, o Budapeste. Parabéns, Carlos.